Salve galerinha do youtube, vamos finalizar aqui nossos alunos de Pascalzinho e a gente vai estar fazendo finalizando com um joguinho né, vou chamar de Grand Prix, vai ser o mesmo jogo de carrinho que a gente fez só que com objetos, aqui eu vou criar um objeto e ser de tipo carrinho, vai ser igual a record, e que a gente coloca os atributos do nosso objeto né, posição x, a posição y, os nossos auxiliares aqui né, cx e cy, eles que vão apagar os nossos objetos, e a cor, tudo de tipo inteiro, que a gente finaliza com end, ponto e vírgula, e vai ser só o mesmo, aqui a gente vai criar a seção das variáveis, a gente vai estar criando o objeto, chamar ele de car, ele vai ser um array de nove posições, pode ser quantos carrinhos a gente quiser né, vou colocar nove aqui como exemplo, e vai ser de tipo carrinho, é o tipo que a gente acabou de criar, com todos aqueles atributos ali, aqui vou colocar variáveis normais né, que é o i e o j e uma chamada time, ambas de tipo inteiro, um k aqui, de tipo char, e vamos começar aí, logo no início a gente vai criar o nosso primeiro procedimento, ele que vai gerar os nossos carrinhos, só que dessa vez ele vai receber um atributo de tipo objeto, vai ser o nosso car, de tipo carrinho, então quando ele receber o objeto, ele já vai receber com todas as posições x, y, vou criar uma variável de tipo inteira, chamar de i, ela vai ser o nosso controle ali né, o nosso contador, e aqui o text background vai começar com zero, vai estar apagando os objetos, fazendo uma limpeza né, aqui no nosso sisteminha aqui de repeat, a gente vai criar os nossos carrinhos, vamos fazer os desenhos, ao invés de colocar x, y, cx, cy, a gente vai colocar car.cx, car.cy, vou copiar e colar aqui para ir mais rápido, porque os demais aqui a gente já fez, agora eu vou colocar o nosso contador, nosso i né, ele vai ficar contando de zero até dois, vamos igualar aqui o card.cx com car.x e o car.cy com car.y, ou seja, ele vai estar redesenhando o objeto, primeiro ele apaga, depois ele redesenha, aqui eu vou só juntar para ficar mais fácil de entender né, só voltar aqui, não vai influenciar em nada o jogo, você vai ficar um pouco melhor de ver, aqui eu vou colocar um comentário, vou dizer aqui que gera os carrinhos, é o procedimento, no final aqui para finalizar eu vou colocar a cor né, testBackground, vai ser car.a cor que a gente escolher ali, fechar aqui o until, enquanto o i for diferente de 2 né, até que ele seja igual ao 2, ele vai ficar sendo executado, vai executar duas vezes, vamos para o segundo procedimento que vai ser a geração da pista né, a gente já tinha feito essa aqui, só que dessa vez eu vou fazer com um sisteminha, para dar uma animação para ela, desenhá-la um pouco diferente também, aqui a gente vai criar um laço for, ele vai começar pelo 2 e vai até 52, porque eu quero que ele comece pela segunda linha, na primeira linha eu vou colocar um textozinho lá do time, então a gente vai colocar o sistema aqui, se o j for igual a 1 ele vai passar a ser 0, se ele for 0 ele vai passar a ser 1, então toda vez que ele contar né, ele vai estar invertendo aí a posição dos nossos desenhos, textBackground, pintar de preto, aqui eu vou posicionar o meu desenho né, a minha reta né, no caso ali a nossa pista, a pista da esquerda e da direita, vai começar 3 pixels para frente, vai começar a posição 77, que é a segunda pista né, a pista esquerda e a pista direita, vou pintar ele aqui em cor correspondente ao número 6, que eu não lembro agora que cor é, e aqui embaixo vai começar a inversão, toda vez que o j ganhar 1, ao invés de 3 vai ser 4, quando ele for 0, aí vai voltar a ser 3, então vai ficar se movimentando aqui a nossa pista, a mesma coisa para o 77 ali, vai passar a ser 78, quando o j for 1 e etc, ao finalizar daqui a nossa pista, vamos para o início do programa, a gente vai estar inicializando aí a posição do nosso carrinho, o car 0, é o carro que a gente controla, então eu vou começar ele no X 20, e a posição Y vai ser 42, eu vou escolher a cor, a cor vai ser cinza né, o 7, e aqui embaixo eu vou colocar o carrinho 9, ele vai ser da cor preta, porque a gente vai utilizar esse último carrinho aqui, para poder estar sobrepondo os demais, para poder apagar né, a cor preta vai apagar, beleza, agora a gente vai gerar os nossos inimigos, os nossos adversários aí, como o 0 já é o nosso carrinho que a gente controla, e o 9 vai ser o que a gente vai usar para apagar, o i vai contar de 1 até 8, então vamos lá, o car na posição i, a posição Y dele, ela vai ser o i multiplicado por menos 18, o que quer dizer isso, ele não vai aparecer no palco ainda, ele vai aparecer, vai ser gerado lá em cima, para depois a gente fazer ele descer, aqui na posição X vai ser o random, a gente vai fazer uma seleção aleatória, para posicionar eles na linha horizontal, então vai ser random 11 vezes 6, só fazer um cálculo aí, a cor também a gente vai selecionar por sorteio, vai ser 7, como a posição 0 não vale, então eu vou adicionar mais 1, vai ser de 1 até 7, finalizando aqui, a posição, posicionamento dos nossos objetos, posicionamento inicial, criar aqui a instrução repeat, vamos fazer o nosso contador, nosso timer vai estar ganhando 1, então vai ficar contando aí, de 1 até, e aqui a gente vai posicionar um texto, botão X, Y, vai estar tudo na cor azul, a gente pode estar editando isso, e aqui eu vou colar o texto, que eu quero que exiba lá em cima, esse texto aqui, o nome do joguinho, gramplix, a variável tempo, e é isso aí, aqui nessa parte a gente vai estar controlando o nosso objeto, com as setinhas do teclado, o que precede, ele verifica se alguma tecla foi pressionada, então se alguma tecla for pressionada, ele vai fazer o que está embaixo, vamos usar o red key, que a gente fez no tutorial passado, a gente vai guardar o que tem nele, na variável K, e se acaso, se for pressionado 75, que é para a esquerda, e se o carro, o carro 0, que a gente vai estar controlando o carrinho inicial, se ele for maior que 0, então é isso aí, se ele for maior que 0, então ele vai estar voltando, a gente pode estar, quando a gente pressionar a setinha do teclado para a esquerda, e se a posição X do nosso carrinho for menor que 60, quando ele estiver lá no finalzinho, então, ele vai poder estar andando para frente, X vai ser igual a X, mais 1, finaliza aqui o nosso case, finaliza também o nosso case preset, nosso if, e vamos pintar tudo de preto, chamar a nossa pista, chamar o carrinho correspondente aí, vai ser car na posição 0, então ele vai gerar um carrinho na posição que a gente escolheu ali, e vamos para um laço for, para os nossos inimigos, dar movimento para eles, aqui é o seguinte, inimigo vai ser do 1 até o 8, com o 0 e o 9 a gente está usando, se o carrinho, se a posição Y dele for maior que 0, então a gente vai chamar o carrinho, quer dizer, ele só vai ser gerado depois que ele estiver em uma posição que pode ser visível, você vai economizar processamento, vamos estar igualando aqui o CX com X e o CY com Y, a posição Y do nosso carrinho vai estar ganhando 1, ou seja, ele vai estar descendo, e se o nosso carrinho chegou, foi maior que 45, ou seja, ele está lá embaixo, a gente vai jogar ele lá para cima de novo, a gente vai fazer o seguinte, se o carrinho chegou lá embaixo, o nosso carrinho 9, que é o carrinho preto, ele vai estar em cima do nosso carrinho, que chegou lá embaixo primeiro, então ele vai estar apagando, porque ele está pintado de preto, a mesma coisa na posição Y, posição Y mais 1, porque ele vai estar andando para baixo, o nosso carrinho vai ir lá para cima, no menos 100, e a gente vai colocar uma posição aleatória para ele de novo, a posição X dele vai estar sendo aleatória, vai ser entre 0 e 9, vezes 6, se mais 6 eu coloquei aqui mais, acho que não precisa não, a cor também vai estar sendo gerada aleatoriamente, ele vai trocar de cor, vai dar a impressão de que é um monte de carrinho aí, e a gente vai enviar o nosso carrinho 9, que é o carrinho preto, porque a cor dele é 0, beleza, a gente finalizou aqui, finalizou o if, finalizou o laço for, agora a gente vai igualar também o nosso car 0.x, vai ser igual ao car 0.x, car 0.cy vai ser igual ao car 0.y, pronto, está igualado, deixa eu colocar tudo em uma linha só, para o código não ficar muito grande, a gente vai colocar um atraso aí, aqui é agosto, vou colocar 10, a velocidade do nosso jogo, a gente pode estar controlando essa velocidade também com a setinha para cima, para baixo, é só a gente fazer um sistema aí, se pressionar o que, sai do programa, bom, o código é esse aqui, vou fazer um teste né, aí tem que dar uma esticadinha na tela, está funcionando, a gente pode colocar a colisão mais para frente aí, dá para ver a pista se movimentando, realmente parece que eles estão andando né, estão vindo para baixo aí, um efeito bem bacana, os carrinhos estão sendo gerados em posições aleatórias, eles não estão batendo no outro, e é isso aí, espero que a pessoa tenha gostado aí, qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só postar nos comentários, até a próxima aí galera, com mais aulinhas aí de programação, valeu! Tchau, tchau!